O que tipo de construção são as formes de cachorros e as reenforçamentos? Número 2, vamos pôr o reforço para poder pôr o botão dentro da parede. Mas isto devia ser mais alto. Ah, isto é as fundações que tu estás a construir, pois é. Curti, Zé. Curti, amiguinhos. O que é que vocês acharam? Para quem? Crème de la crème? Aí vamos dropar o crème de la crème. Mais estranho, não é, amiguinhos? Ah, vai, 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 não é estranho. Tu é que és um atrofiado que caralho estás a trabalhar, Ricardo. Eu estou a tentar, velho, eu estou a tentar, Zé. Agora, não me enerves, porque eu acho que vou me enervar para caraças com a tua voz, não me leves a mal. Mas vai-me dar vontade de dar porrada, Zé. Em alguma parte do jogo, vai, num mundo real, é possível que eu crie uma vontade de dar uma carga de porrada, oh boneco. Porque tu já estás me enervar, ainda isto agora começou, agora imagina. Peraí primeiro, não é? Engraçado que basta ficar com o dedo, ao menos isto, do que está a dar muito clique, não é? Vamos fazer bonito com o carrinho, não? Se não é que eu não posso ficar no carro, já repararam? Ah, não vais cantar, vais, velho. É que eu curti apanhar o carrinho de mão, mas pronto, ela disse que pode ser com isto, bora. Sim, mas para isto se arrastava até aqui, não era mais fácil, guys. Era mais fácil, não é? Trazer um fácil, não é? Como é lógico. Basicamente o que estamos aqui a fazer foi o que foi feito no show da minha casa, ok, miguinhos? Pá, não, 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 a parte da areia não tinha conhecimento que levava areia antes, não tinha, mas esta parte sim, isto foi feito lá na minha casa e foi feita esta estrutura e nas... Fiz, não é? Ou areia, nem sei. Esperemos que esteja a fazer assim. Não, não quero, velho, não me leves a mal, mas não quero. Ah, ainda estás a trabalhar nela, bem parecia. Puseram o show lá em casa, vou fazer vídeo, vocês vão, 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 vão curtir. Ah, e temos novidades também da piscina. Ah, pô, se a casa está mesmo já a ficar parecido com a casa. Já percebi, tu só consegues jogar o coisa. Ganda barraca, riquirri, picar par do puu. Ai, achei que este. Não, Zé Cabeça, estás bem? Como é que estás? Ciencias aeroespacial. Aeroespacial. Tá. Planta não dá. Telhado. Será isto? Projeto de telhado de quatro águas. Temos estrelhas e temos vigas. Ok, comprar. Tudo aos 100, cada vez. Pois, eu pensava que vinha a jogar o jogo agora no segundo episódio. Não dá. 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 Vamos relatar bug. Digite o título do bug. Telhado. Eu fiquei trancado dentro do telhado assim que o finalizei. Boa? Assinado. Rico fazeres. Estava a ver isto como certo boeta além. Estava para andar penderado aqui nas telhas. Os gás normalmente nas telhas também trabalham penderados nos telhados, né? Os gás trabalham penderados nos telhados, né? Acho que faz sentido. Transportar água. Falta as calhas aqui, que é o trabalho do amigo Romeu. Ah, eu posso desenhar aqui a minha casa. Agora que eu estou a pensar. A gente pode desenhar aqui a minha casa. Ai, é brutal, meu. Paredes divisórias de concreto. Bom, nós temos paredes divisórias. Agora temos escada. Temos escada aqui. Temos escada aqui para o piso de cima. Aqui temos. Aqui temos a casa de banho de serviço, ok? Mas a porta não é aqui. Deixa-me por aqui por causa das escadas. Já percebi. Estava a fazer com a coisa errada. É isto, ok? A porta da casa de banho é aqui, ok? Não consigo ver as janelas ali. Isto tem um limite. As janelas, como é lógico, eles não fazem aquelas janelas. Ou seja, podia ir buscar o buzanino, mas o jogo não me deixei buscar a buzanino. Não sei lá, vê-se como é que fica isto. Se fica de outra coisa. Fica giro. Fiquei branco. Pode ficar assim. Estes são os janelões. E... Diz ao lázinho a eles. É... Está na bater. Vá, vou já até aí. Beijinho. Vou acabar de gravar o vídeo. Já. Pronto, Zez. E é assim. É mais ou menos isto. Agora, quando o jogo estiver completo, se calhar vai dar para fazer a minha casa para pôr mobiles e tudo, era giro. Ó... Não sei. Porém... Vou mandar isto.